A charge da semana, são duas, aliás, né? Qual vai primeiro, produção? Vamos lá. Bom, a primeira tá aí, diz respeito ao encontro do G7, né, que aconteceu no Japão, e o Brasil como um anão diplomático. Tema também de uma das reportagens de uns artigos da edição desta semana. E essa é a segunda. Quem será o boneco, né, quem será o fantoche e quem será que está com o fantoche à mão? Será Putin? Será Lula? E aí, Cris? Ai, não sei, viu, mas eu acho que deve ser o que resolvia tudo numa mesa de bar. Ele deve ter bebido muitas garrafas, né? Era até acabar as garrafas. Eu tava lembrando, Silvio, eu tenho um livro aqui atrás. Vocês vão lembrar dessa história. Aqui, ó. Vocês lembram que esse jornalista do New York Times quase foi expulso do Brasil pelo Lula porque ele escreveu que o presidente do Brasil tinha, como é que era? Hábito etílico. Hábito etílico, exato. Hábito etílico, né? Ele tava escrevendo a verdade e quase foi expulso do Brasil. Pois tá aí essa fala do Lula no palanque de campanha agora em 2022, confirma o que ele tentou negar pro mundo através da reportagem do jornalista do New York Times que depois virou livro. Ele tá dizendo que ele ia beber várias garrafas até acabar as garrafas pra resolver uma guerra, né? Realmente é um fantochezinho do Putin. Tem outras charges, outros memes rodando aí. Não sei se você já vai ter tempo de mostrar outras coisas que saíram, inclusive, na imprensa essa semana sobre essas declarações e tapafúrdias de Lula no exterior. Mas a gente pode dizer que é um anão diplomático, né? O Silvio já lembrou dessa fala aí no outro programa. É um anão diplomático. Antes de eu encerrar meu comentário, eu queria só trazer um pouco do chat pra cá, até porque teve gente que falou em guerra aqui. Tem uma ouvinte, uma espectadora nossa aqui que é da cidade em Santa Catarina. Já vou achar, mas é a cidade onde... Que é considerada o berço da guerra do contestado. Foi uma guerra importante aqui no sul do país, entre Paraná e Santa... Envolvendo Paraná, Santa Catarina aqui. E ela falava isso, que ela é da cidade da guerra do contestado. E muita gente aqui trazendo mais informações também sobre Lava Jato, Silvio, sobre Lula, sobre roubo associado a Lula. Tem um que é de São Bernardo do Campo aqui falando que Lula conseguiu roubar, inclusive, a cidade dele, porque Lula não é de São Bernardo do Campo. E aí tem um pernambucano, Gilberto Moisés, falando que Lula foi desqualificado da qualidade de ser pernambucano. É do Paraguai, perdeu as origens. Então, o pessoal se manifestando aqui, porque realmente é difícil aceitar um desgoverno com um piloto aí que voltou à cena do crime, né? É isso aí, olha. O Irã é de Sol Nascente, em São Paulo. A Érica é de Esmeralda. São cidades que têm nomes simpáticos. Eu gosto dessas cidades simpáticas. Deixa eu deixar um abraço aqui para o Cid Vieira, que falou que escreveu mensagem no programa passado, a gente não leu. Infelizmente, a gente acaba perdendo algumas, mas estamos atentos. O Tarcísio de Ponte Nova, a Tânia de Itupéva, o Mário Caixeta de Goiás, José Carlos de Jacarepaguá, Flávia Bordeira, a Inês de Campinas, o Márcio de Santarém, a Rosana está em Miami. Sintam-se abraçados, vocês que fazem esse programa com a gente. Gente, é muito legal estar nas noites de quinta-feira nos computadores, nas casas de vocês. Muita gente assiste pela televisão, põe o programa do YouTube na sua televisão. Então não deixem de clicar ali no like, porque assim a nossa mensagem acaba chegando a mais e mais pessoas, as recomendações que o YouTube faz para que nossa programação chegue até mais casas. E também, é claro, peço a sua assinatura. Todo programa, gente, se você pede assinatura uma vez, duas vezes, três vezes. Por quê? Porque a gente não pede dinheiro para o governo. Simplesmente isso. Ao contrário de muitos veículos de comunicação que dependem da SECOM, que dependem de anúncios de empresas estatais, nós não. Nós estamos aqui por causa de vocês, que apoiam o nosso programa, vocês que assistem ao S-Sem Filtro durante a semana, assistem ao S-Cast, às liberais, acompanham o nosso site, revisto-oeste.com, 24 horas, e aí, ao assinar, tem acesso também a artigos exclusivos dos nossos colunistas, preparados ali, com muito esmero, para toda sexta-feira, está prontinho, logo cedo, para vocês. E, aliás, quem é assinante, também tem direito até a presentear ali um artigo, indicar um artigo para alguém. Não, gostei do artigo do José Roberto Guso, dessa capa do Augusto Nunes, pode enviar. É muito importante a presença, a participação de vocês, e aí, quando chega na quinta-feira, é por isso que a gente tenta aqui bater um papo com o nosso chat, ler as cidades, para justamente trazer vocês para cá, para dentro do estúdio. Acho que não ia caber todo mundo aqui, mas se eu pudesse, eu juro que ia colocar todo mundo aqui nessa bancada. Vamos fazer plateia. Ó, dá ideia que pode dar certo. Pode dar certo. Silvio. Oi, Cris. Só mais dois aqui, ó. Eduardo Bergstein, assinante oeste de Toronto, Canadá. Fátima Ferreira, Hiroshima, Japão. Será que ela estava lá quando o presidente Lula foi? Não sei, né? Uau, chegamos longe agora, hein? Essa é a Fátima. E a gente tem, eu preciso falar que a gente tem, com todo respeito aos quase 5 mil que estão nos assistindo, mas a gente tem uma audiência, uma pessoa ilustre aqui na audiência, mãe da Fabi. Beijo para a senhora. Beijo para a mãe da Fabi. Eu não acreditei quando eu vi isso. Agora, olha só, é Fátima que está em Hiroshima, no Japão, onde teve essa cúpula do G7. Bom, vamos pedir então, Gadelha, prepara um vídeo da Janja no Japão. Vamos mostrar o tour da Janja. A Janja, ela é uma das responsáveis pelo Brasil estar nessa situação de anão diplomático. Por quê? Porque, segundo todas as informações, ela tem influenciado nessa agenda ao exterior do Lula. O Lula, quando assumiu a cadeira, já era o presidente que mais tinha viajado pelo mundo. 139 viagens para 80 países, além do Antártida, Goiânia Francesa e o que eles chamam de Palestina. Pois bem, já fez oito, mais oito viagens em menos de cinco meses. Foi lá na China, voltou com notas fiscais de seis milhões e meio, isso do que a gente sabe. Ficou no hotel mais caro de Londres. Em Portugal, a Janja, você vê que ela sai na frente, abre a porta do avião, aliás, eles vão com dois agora, porque ela tem a lista dos convidados e tal, então ela leva dois aviões. Aí, bom, Janja Lula, ela sai na frente, deixa eu ver que autoridade veio me receber hoje. Aí ela desce, óculos escuros, os modelitos e tal, que eu deixo para as meninas aqui comentarem. Mas aí, no Japão, essa é a imagem lá no Japão. Olha lá, você vê que ela sai na frente, deixou o Lula para trás, já cumprimenta as autoridades, boa do lá, presidenta Janja. Não à toa foi a apelidade de presidenta do Congresso. Essa imagem, isso é em Londres, na Croação, né? Esse foi o Dia da Croação. Esse, olha lá, esse é ela dando o Bom Dia da China, olha lá, gente. Ah, Bom Dia da China. Cinegrafista é a gente que está pagando. É, é isso, Fabio. Isso é a gente que está pagando, esse que é o ponto. Mas eu queria que a produção rodasse sem o áudio, produção sem o áudio, porque ela colocou uma trilha sonora do Gilberto Gil cantando, e a gente pode sofrer punição do YouTube. Sem o áudio, eu queria as imagens dela no... Olha aí. Ela está no Japão. Olha a produção que ela fez para as redes sociais. Tem câmera em movimento, vocês vão pescar que tem um drone daqui a pouco. Tem imagem com um drone. Quero crer que não tenha sido o fotógrafo oficial da presidência da República que usou nosso dinheiro para fazer imagens, porque aí é dinheiro público, concordam? Olha lá, isso é ela visitando o Japão. Então é isso, né? Esse é o retrato do Brasil, né? Nenhum conhecimento histórico, vídeos ataques que fez a Israel recentemente, disparates econômicos, porque o Lula anda falando aí por que o dólar tem que ser a moeda corrente internacional. E aí, a gente tem também o tour A Gastança da Janja. Olha aí. Para quem for ao Instagram dela, tem a trilha sonora do Gilberto Gil nessas imagens todas. Olha lá. E aí, Fabi? Olha, é lamentável ver isso, né? A gente fica assim, eu já não tenho nem mais o que falar. O pessoal põe aqui no chat, esbanja, e é realmente esbanja. E é brega. É, aí sim, a gente pode falar. E tem, inclusive, a Alba Regina aqui de Israel, você falou de Israel, eu havia anotado aqui para mandar um beijo. Eu fico olhando essas coisas da Janja e ela quer porque quer engajamento tão natural, não é mesmo, minha senhora, meu senhor, nossa, que coisa mais assim, né, espontânea, que ela tem um carisma, né, uma coisa assim, muito natural. E poderia até alegar abuso de poder político, né, e abuso de poder econômico, porque dizem por aí que ela poderá sair candidata à presidência da República em 2026. Eu espero que Deus esteja conosco, que nossas preces sejam atendidas, porque ninguém merece. imagina só, temos essa dupla, Dilma lá no BRICS e Janja como presidenta. Espero que Deus realmente esteja conosco. E aí, Flávio, você que entende tanto aí também de política internacional, né, o Brasil virou um anão diplomático com Lula. E olha, não estou me referindo à estatura do Celso Amorim, que tinha apelido de megalunanico no primeiro governo Lula, quando ele foi ministro de Relações Exteriores, agora é assessor. Quem é o chanceler do Lula? Mauro Vieira. Ah, você sabe, eu quero saber se alguém... Dever de ofício. Não, tudo bem, mas eu quero saber se alguém... Não, não, não que eu goste. Ele é a Barça, gente, vocês não imaginam. Se um dia o mundo... Tirar o Google de nós, Alexandre de Moraes, você nem imagina. Nós temos o Silvio Navarro, que tem número, nome, datas, tudo. Não precisa de nada. Esposa, sabe quem, ou o que na câmara, não sei mais o que, em qual garagem, não sei mais o que. Não é só sério. Eles são meus amigos, gente, a gente faz um programa junto há um tempo por isso. Não, é exatamente isso, mas vamos lá. Desculpa, é que enquanto que estava passando a primeira janja aí, ligou aqui um trote, era um juiz de um processo, sabe, que ele estava tentando se fingir lá para mim e roubar um dinheiro também, desculpa. Me perdi aqui um pouco. Mas quanto a essa questão geopolítica, vamos lá. O Brasil, ele foi chamado de anão diplomático já pela primeira vez por conta dos seus disparates internacionais. o Sol Mourinho, por exemplo, ele tem uma tese dele de que ele quer fazer uma nova rodada de Doha, que seria com o Brasil, com, sei lá, Líbia e não sei mais o que. Lembrando que o Lula, para quem não se lembra, eu lembro disso aí muito bem, em 2003, ele chamou o Kadhafi, Kadhafi, aquele cara que ele tinha um certo hábito de esfolar as pessoas que discordavam dele. Eu espero que ninguém esteja ouvindo para não ter ideias, mas esfolar, depois ele passava sal e ia jogando a pessoa em caldo quente. Esse era o Kadhafi. Ele chamou o Kadhafi de meu amigo, meu irmão, meu líder, porque ele queria formar, mais ou menos como pensam aí certos chanceleres, uma nova internacional para substituir internacional comunista e substituir aquela liga árabe, reunindo os países de terceiro mundo que seriam encabeçados pelo Brasil com o Kadhafi, etc. Você imagina, ele chamou o Kadhafi de meu líder, sabe? Em alemão fica Mein Führer, não sei se soa agradável ao ouvido de alguém. É uma coisa como essa. E nesse encontro do G7, eu vou dar uma coisa que não é bem uma interna aqui, mas é coisa de quem entende um pouco das coisas. A gente tem um vídeo do Lula, ficando sentado ali enquanto está todo mundo cumprimentando o Zelensky, que isso aí é uma coisa que acontecem algumas coisas simbólicas que pouca gente consegue perceber. Ali está todo mundo, começa a cumprimentar ali o Zelensky, festival lá, está todo mundo ali cumprimentando o Zelensky. Olha bem para as cores dos ternos, que é isso que eu quero chamar a atenção. E aí, de repente, você vê na filmagem que é quietinho ali num canto o Lula, que ele não levanta. Foi a Janta que escolheu esse terno. Se foi, foi um erro diplomático dela muito grave. Você está reparando que está todo mundo ali mais ou menos no mesmo tom. Agora vão filmar exatamente a cena que eu quero. O Lula está ali num canto com um terno de outra cor. Você reparou? Tá, vamos lá. Fingindo que lê. É, fingindo que lê. Você sabe que eu também notei isso, Cris, porque eu nunca consegui imaginar o Lula com um livro na mão. E de repente, ele está lá muito ocupado. Não, eu estou lendo aqui, eu estou tendo um... Todo mundo cumprimentando o Zelensky, ele que falou que iria conseguir negociar a paz com uma cervejinha. Parece que ele não tentou negociar a paz. Bom, vamos lá. Numa entrevista que eu fiz logo depois do primeiro turno, eu tinha afirmado com um debate, na verdade, com um professor, eu acho que de Harvard, eu tinha dito o Brasil vai abandonar uma certa neutralidade em relação a essa guerra da Ucrânia e vai se aliar à Rússia e à China. E ele foi lá, deu uma risada de mim, falou, mas você não sabe do que você está falando, né? Bom, como se vê, não sei do que eu estava falando. Bom, reparo nas cores dos ternos, o que acontece é o seguinte, em uma ocasião como essa, quando você vai num evento, ficaria horrível uma foto em que está, sabe, cada um com uma cor de terno, cada um com uma cor de gravata, sabe, todo mundo com terno preto e aparece alguém com terno cinza, todo sapato, sabe, tem todo o cerimonial do sapato falando assim, imagina todos os líderes com sapato preto, aparece um lá com sapato marrom, a foto ficou horrorosa, não fica? Então, a ordem ali que aparece, tudo isso aí, mas é assim, é calculado tão milimetricamente que você não faz a menor ideia. De repente, você vê que o Lula, ele está completamente isolado, aí, isolado geograficamente numa sala, está com outra cor, está com tudo. Por que que isso aí aconteceu? Se foi a janja, eu não sei, mas isso aí é um jeito muito claro de diplomata pregar um trote em você, sabe, de ir lá e falar assim, olha, você que não é nada, você que não é ninguém, você que está sendo manipulado, você que é um puppet, a gente vai te deixar isolado, assim, mas com todo o simbolismo do isolamento. Isso quer dizer que ele não é quisto? Será, gente? Vamos imaginar, por exemplo, que alguém que foi eleito, como eu disse, com o apoio do Partido Comunista Chinês e com o apoio do Biden, de repente, ele vai no encontro do G7 só para passar vergonha. O Zelensky não aceita, não quer fazer uma reunião com ele. E aí, não contente com isso, chega todo mundo lá do G7 e fala assim, você vai estar numa mesa com o Zelensky, sabe? E vamos ver se você tem coragem de falar as coisas que você andou falando lá para o Brasil, que lá a mídia é toda sua, o Judiciário é todo seu, o Congresso é todo seu, você tem todo o apoio que você quer. Vamos ver aqui onde a coisa acontece se você tem coragem de levantar da mesa. O que o Lula faz? Fica lá quase tremendo, assim, falando, por favor, não me filmem. Isso aí foi uma das coisas mais horrorosas que aconteceu na nossa diplomacia, tá? Só que, obviamente, a mídia brasileira não vai comentar. Deixa eu só fazer... É feio se a gente falar que o Biden estava caçando borboleta? É... Não sei, né? Matava, né? Só para eu deixar aqui, né? Eu preciso deixar aqui alguns abraços, né? A Nancy de Nilópolis, eu gostei desses nomes também, né? Jair Francisco de Patos de Minas, capital do milho, já era o que a gente estava falando do agro. O Gui de São Fidelis, adorei o nome dessa cidade no Rio de Janeiro. A Talman Fonseca, a Talman Fonseca, falando que gosta muito de me ouvir, muito obrigado. Jason de São Luís, Laiana de Francisco Morato, aqui do lado. Bela Manhã de Foz do Iguaçu, cidade que eu sou doido para conhecer no Paraná. Odete de Marituba, no Pará, acho que essa a gente foi mais longe. Eu tenho dois recados aqui, né? Alfredo Maslaton falou, olá, meus jovens amigos, manda para quebrar esses caras ruins. Eu não sei de quem ele está falando, obviamente. E Davi Muniz, né? Falou assim, eu morei na Zona Leste também, já que a gente estava falando da Zona Leste, que o agro... A Zona Leste. É, não alimenta nem a Zona Leste, estamos aí junto. Isso aí, daqui a pouco você vai mandar um abraço para a Casa Verde, que eu sei porque... Eu vou passar para a Cris, só antes. Vocês estavam vendo aí as nossas charges, né? São duas charges sobre a diplomacia nanica brasileira, né? O Putin com o Lula e também a das bandeiras, charges do Schmock. E eu queria pedir para vocês que gostaram das charges, para entrar lá no nosso Instagram e compartilhar de lá, do Instagram oficial da Revista Oeste. A Camila Abdo já publicou, portanto, publiquem do nosso perfil oficial, porque tem muita gente que gosta da charge, mas pega, recebe pelo WhatsApp e aí não tem assinatura do Schmock, não tem o selo da Oeste e aí vai parar em vários lugares para prestigiar o nosso chargista.